Vem arrumar Subir o pé de cana, de cima e gol em gol Quem tiver mulher bonita, toma cuidado, senão eu tô Aê, chamou-me, apaixonada Chega, primeiro humilhado Tentando mostrar-te um mundo melhor Chega, pois eu sinto que cada dia que passa Você está cada vez pior Chega, de esconder meus desgostos Sofrendo demais para te ver sorrir Chega, de passar tantas noites Pensando em você sem poder dormir Chega, de dedicar carinho e amor tão sincero Chega, de fingir que não sei que tu deita comigo Com o pensamento tão longe adormece Aê, meu Deus do céu Bebeu, meu? Chorar ou chora? Ligar ou não ligo, não? Mas se ligar eu tô disposto a atender Chega, tira e ver humilhado Tentando mostrar-te um mundo melhor Chega, porque eu sinto que cada dia que passa você está cada vez pior Chega, de esconder meu desgosto sofrendo demais para te ver sorrir Chega, de passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega, de dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega, de fingir que não sei que tu deita comigo Com o pensamento tão longe adormece Chega, de fingir que não sei que tu deita comigo Com o pensamento tão longe adormece Chega, de fingir que não sei que tu deita comigo Chega, de fingir que não sei que tu deita comigo